Oi gente, bem-vindos e bem-vindos, estamos aqui hoje para mais um vídeo aqui do canal E antes de a gente começar o vídeo, queria agradecer muito pelos inscritos, os novos, os antigos Todos vocês que estão contribuindo para o crescimento aqui do canal Mandar um beijo para o meu fã clube Se você ainda não faz parte, é só ir lá e seguir, tá bom? Lá no Instagram E é isso, vamos começar o vídeo Porque hoje eu vou falar de algo que contribuiu na minha caminhada enquanto evangélica e também católica Para a minha jornada hoje dentro da mãe Então gente, antes de eu ser católica, eu ia para a igreja evangélica com a minha mãe Porque quando a gente era pequena, ela era umbandista, mas depois ela vira evangélica e tal E aí eu comecei com ela, mas por um apoio moral mesmo, sabe? Para ela não se sentir sozinha, para ela não se sentir desamparada Era uma religião nova E aí, quando você vai na igreja evangélica, tem muitas famílias que já são desde pequena Então minha mãe separada, numa igreja evangélica e sem apoio familiar Eu fiquei pensando, nossa, que barra para ela, né? Mas aí o que eu fiz? Eu comecei a frequentar junto com ela, isso eu tinha uns 9, 10 anos E aí quando eu comecei a ir para a igreja evangélica com ela Eu não gostava muito, porque a igreja que a gente tinha era muito grande Então eu me sentia um grão de areia ali Eu ficava, gente, a gente não faz diferença aqui A gente está dentro de uma religião que a gente quer a mesma coisa todo dia Você vem, assiste o culto e pronto Eu não consigo ser um diferencial aqui dentro Eu tinha uma ambição maior dentro da igreja Coisa que minha mãe não via, minha mãe gostava e eu não Eu falava, eu não quero me sentir um grão de areia aqui Mas a gente se mudou e a gente foi para uma igreja Começou a frequentar uma igreja muito pequenininha perto da minha casa E aí, gente, o que começou? Quando eu entrei naquela igreja, que eu vi a igreja pequenininha Poucas pessoas, as cadeiras todas de plástico Púlbito bem velhinho, as pessoas bem velhinhas também E eu fiquei assim, eu quero essa daqui Eu fiquei encantada com aquela igreja Eu falei, eu quero essa daqui E a gente tem que ser, nananá Chegou lá, não tinha um grupo jovem, não tinha nada disso Só tinha velhinho E eu falei, eu quero essa daqui A minha mãe estranhou, né? Mas eu nunca gostei muito de escola dominical, essas coisas Eu testava Eu testava, gente Eu era uma criança diferente Começou a frequentar essa igreja pequenininha Minha mãe era assistente social A gente começou a botar vários ministérios lá A gente botou grupos jovens A gente trocou os bancos Fazia várias campanhas Fazia várias festividades Para poder arrecadar dinheiro Para poder pintar a igreja Comprar um público novo A minha mãe tinha um dia, né? Lá do culto jovem Que os próprios jovens ministravam a palavra Então, tudo mudou na igreja Porque não tinha um jovem Eu era a mais jovem de lá Eu era a única pré-adolescente, né? Adolescente de lá Não tinha ninguém E depois, assim, não tinha mais espaço para os jovens De tanto jovem que tinha lá Era isso que eu senti a diferença Da igreja que eu ia Que era grandona E que a gente não fazia Nenhuma diferença Para essa que era pequenininha E a gente transformou a igreja Comecei a dar aula Para os velhinhos de lá Porque eles não sabiam Escrever e ler Eles ainda queriam aprender A tocar piano Porque não tinha instrumentos musicais Na igreja, né? E aí a gente queria botar um teclado lá A gente queria botar mais coisas E ninguém sabia tocar E aí eu comecei a ensinar para eles E ao mesmo tempo que eu ensinava Eles começaram a saber ler e escrever Enfim, a gente fez um trabalho Muito legal lá dentro Até que Minha mãe ficou 10 anos nessa igreja Eu saí antes Eu sei que passou um tempo E alguns jovens Algumas pessoas que começaram a entrar lá Nem eram jovens Eram outras pessoas Mas que eram novas Não eram tão senhores Começaram a me julgar muito Porque eu estava ali no culto Eu ia para a vigília Eu fazia todas essas coisas Mas eu gostava de curtir o meu samba Eu gostava de ir para uma festa Eu comecei a descobrir a minha sexualidade E aí, né? Começaram as fofocas Começaram as coisas As intolerâncias E eu, gente Nunca vivi de aparência Nunca fingi ser o que eu não sou As pessoas sabiam que eu ia para o samba Eu postava foto lá no samba Lindo, arrumada, bela Mas eu também ia para o culto Também participava da obra De Deus E eu também fazia tudo em prol disso Eu tinha meu comprometimento religioso Mas eu gostava de curtir ali A minha festa E acabou O meu lazer Dentro da igreja tem muito isso As pessoas julgarem Apontarem Te deixarem no banco Não vai ter uma ceia Você é separada Não vai poder ministrar a palavra Todas essas questões Muito machistas E estruturais Que a nossa sociedade carrega Dentro da igreja É três vezes mais E só que eu Sou uma pessoa Filha de ansão mesmo Nasci para ser filha de ansão Nada me para Nada me Mexe comigo Quando eu tenho certeza Do que eu sou Do que eu quero E aí Um dia Eu encontrei Essa pessoa Que me julgava dessa Que falou Que me ameaçou Fez várias coisas Falou que ia morrer Que isso era uma doença Eu encontrei com essa pessoa Numa festa E aí Eu falei Ué Eu sou gay Mas eu não falo Para ninguém Que eu não vou Para a festa não Meu amor Eu não falo Para ninguém Que eu não faço Eu sou eu Eu não sou hipócrita E aí eu falei Para essa pessoa Assim Bom Se eu morrer Por homossexualidade Ou não Eu vou morrer em paz Vou morrer feliz Porque eu sei Do que eu estou fazendo E eu sei O que eu fiz Nessa vida Em prol de Jesus Em prol de Deus E aí Essa pessoa ficou muito Sem graça E ela falou Assim Ah o que acontece Aqui fica aqui Depois desse dia Eu falei Não vou ser mais Dessa religião Não vou ser mais Dessa igreja Não quero mais Eu não consigo tolerar Esse tipo de hipocrisia O que as pessoas falavam E me julgavam Eu nunca me importei Eu nunca liguei mesmo E eu chegava lá Feliz Sorridente E fazia acontecer E problema é teu Se você não gosta Que eu vou para um samba Agora Aquela hipocrisia Vindo de uma pessoa Que ministra a palavra Que é um presbítero Aquilo eu não engoli E aí eu falei A minha caminhada aqui Foi bonita Foi legal Eu vou levar isso Para a minha vida Essa questão Dessa união Das campanhas Que a gente fazia Para poder Crescer a igreja Os jovens Esse comprometimento Dos jovens Então Aquilo me motivava muito A eu ser melhor Eu trouxe tudo isso Para a minha caminhada Hoje não Bom Se eu tiver que Trabalhar até a meia noite Depois ir para uma gira Eu vou Sabe Eu tenho esse comprometimento E eu trouxe muito Da igreja evangélica Porque lá os jovens Realmente são muito comprometidos E eu trouxe isso Para mim Essa questão também De não ser hipócrita De não viver de aparência De não ficar julgando O outro Pela sua condição sexual Pelas suas escolhas Na vida dele Porque Deus O criou assim Quem sou eu Uma mera Mera Um grão de areia Para poder julgar As escolhas E as condições Em que Deus Te fez Depois eu fui Para a igreja católica Quando eu fui Para a igreja católica Eu fui porque eu quis mesmo Eu fui lá Minha mãe sempre respeitou isso Gente As nossas escolhas Pelo menos religiosas Nesse tempo Ela respeitava bastante Que eu que Eu me batizei já velha Não me batizei enquanto pequena Minha mãe não foi lá E me batizou Não Eu já me batizei já velha Comecei a catequese também Porque eu fui lá E me inscrevi na catequese Minha mãe não me obrigou A fazer catequese Fiz crisma Porque eu fui lá E me inscrevi na crisma Minha mãe também Não me obrigou A fazer crisma Menos disso Enfim Eu quis E eu participava De um grupo Que se chama Movimento Eucarístico Jovem Onde nós éramos Jovens missionários Que levávamos amor Para as pessoas Quando a gente ia A gente fazia várias missões E nós íamos em abrigos De idosos Abrigos de crianças Com problemas neurológicos Que foram abandonados Pela mãe Abrigos de crianças Com problemas psiquiátricos Que foram abandonados Pelos pais Abrigos de crianças Que nasceram De pessoas Que eram Que viviam situações De rua Ou seja A mãe não tinha condição Nem para ela E aí Tinha que dar O filho para a adoção Fazia essa escolha Dar o filho para a adoção Então a gente ia em muitos abrigos E espalhávamos amor A gente nunca entrou Num abrigo E sei lá Lia a bíblia Ou tentava evangelizar Essas pessoas Nunca A gente saia lá Tomava café Almoçava Passava o dia Lá com essas pessoas E brincava E levava presente E abraçava A gente levava também alimentos Para as instituições E era muito legal Nem todas as instituições Eram católicas A gente visitava mosteiras Também Ajudava Lá Os monges Que iam para a rua Para poder assistir Essas pessoas E tirava doações Então isso Me cativava muito Eu era muito feliz Eu fiquei muito feliz Quando eu fui consagrada A missionária Parecia que eu estava Realizada Na minha Na minha caminhada espiritual E eu estava Com esta Denominação Com essa consagração Que me foi dada Porém Eu discordava muito Da doutrina Eu discordava Mais da católica Do que da evangélica Por mais Que a evangélica Fosse aquela coisa Muito Muito mais Tinha muitos amigos Na igreja católica Mas gente O julgamento Ele era O mesmo E eu sou uma pessoa Muito de verdade Se eu estou aqui E eu não pudesse ser Quem eu sou Eu não me sinto feliz E lá Eu era feliz Por eu estar Cumprindo a minha missão espiritual Mas eu não podia Ser quem eu era Já Porque eu pensava Gente Eu sou muito mais Que isso Eu faço muito mais Os mesmos pensamentos Eu faço muito mais Pela obra de Deus E do que Só esse detalhe Que as pessoas Até com isso Se esmarcam Com isso Querem me julgar Querem me apunhar Por isso Mas eu não me importava Só que eu ficava Eu não posso estar Numa religião Que me julga Dessa maneira Que comete um crime Contra mim Porque isso é homofobia Eu tenho que estar Numa religião Que eu me sinta Plena e realizada Não só na minha Caminhada espiritual Mas também Enquanto ser humano Que eles aceitem Quem eu sou E que eu possa ser Realmente Sem ter olhares Me julgando E aí eu cheguei Na Umbanda Sofri homofobismo Sofri Mas a casa que eu estou É o que me importa Né? Porque pessoas São pessoas Vão ter esse tipo De pessoas No mundo inteiro Porque a homofobia Ela acabou Mas A casa que eu estou Me respeita Me abraça Como família Me aceita Acho que muito mais Daqui a minha família carnal Então assim Me sinto realizada Por estar cumprindo A minha missão espiritual E por estar Num lugar Onde eu não sou julgada Por ser simplesmente Que eu sou Trago isso também Pra minha vida Né? Da igreja evangélica Eu trago toda aquela União familiar Que a gente tinha Aquela humildade Porque lá eles eram Muito humildes Isso me cativava Muito E também Trago Essa questão Da igreja católica De transmitir amor Para as pessoas Sem que a religião Passe a frente Você não precisa Ser da minha religião Pra eu ter compaixão Com você Entendeu? Então eu trouxe muito isso Da igreja católica Eu sou muito grata Por ter passado Por essa caminhada Comecei a valorizar Muito mais O ser humano A olhar as pessoas De uma outra maneira Por ter passado Por essas situações E isso com certeza Me ajuda muito E me evolui Enquanto ser humano Dentro da Umbanda Enquanto médium Também Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Um beijo Mais uma vez E até o próximo vídeo Um beijo